Projeto aqui, eu vou precisar de um garrafão desse de água vencido, não serve mais, tá bom? E vamos tirar essa parte aqui, ó, da tampa, separar. E depois vamos tirar essa parte aí de cima aqui, ó. Tirei bem aqui assim, você pode tirar até mais, tá? Eu usei uma serra dessa aqui, ó, de madeira, pra serrar essa parte aí. E vou usar agora o Prime, olha só, duas mãos de Prime com um pincel, olha só. E depois eu vou passar duas mãos dessa tinta aqui, é esmalte à base d'água da Fort Max, tá? Branco, never sentinado. É o que eu vou usar e volto mostrando pra vocês como é que vai ficar esse projeto aqui, tá bom? Pronto, gente. Eu usei a tinta azul assim. A tampa, fiz azul e aquelas outras duas partes ali de azul. Agora eu vou usar aqui a tinta amarela e um palito de churrasco. Pra gente fazer bolinhas aqui, porque eu vou fazer um poazinho. E vou fazer isso nas partes azul, tá? Vamos precisar também de um círculo assim, pra tampar aquela parte da tampa. E uma alça assim, também pra gente fazer o pegador. E vou lá fazer o meu poazinho. E volto já, já. A mesma tinta, tá, gente? Só, meus amores, já terminei, ó, de fazer aqui as bolinhas amarelas, olha só, tá? E já coloquei, gente, esse amarelo que eu usei é o amarelo ouro, tá? Olha só. Aqui eu já colei com a cola instantânea. Essa daqui, ó. Já colei aqui, ó. Aquele pedaço de EVA, né? E aqui também o círculo, né? Que é pra poder... A gente tem aqui o pegador da nossa cesta. Aí, se esse aqui vai se espilhambar logo, gente, não vai. Esse EVA aqui, ele é um EVA grosso. De dois milímetros. Mas tem até mais grosso, de três. Mas você pode também colocar aqui um pedaço de cinto. Tem muito cinto bonito, feminino. Eu tinha até uns aqui. Acabei colocando na reciclagem depois, se precisar. Olha só. Você pode colocar aqui. Aqui você pode fazer mesmo esse acabamento, tá? E eu vou trazer, gente, mais novidade com esses galões, tá bom? E aqui tá a nossa cesta. Cesto, né? Pra colocar aí alguma coisa. Também na cor rosa, fica muito bonito. Na cor aí que você desejar, tá bom, meus amores? E eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui eu vou ficar pra mim. Eu vou colocar as minhas linhas de crochê, de costura que eu tenho ali. E vou ficar pra mim. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. E um feliz ano novo. Um feliz ano novo, tá? Pra todos vocês. Um beijo e que seja muito abençoado esse ano de 2019 que tá chegando, tá bom? Um beijão e tchau. E deixa o likeão aí pra mim. Tchau, tchau, tchau. E tá aqui o nosso cestinho. Ah, gente, deixa eu mostrar dentro. Ficou assim, ó. Azul. Esse aqui não favoreceu muito, gente. Porque esse meu aqui tá velhinho que só. Mas ficou bem, bem bonito. Tchau, 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 tchau.